Olá, tô todo de verde numa homenagem à gloriosa Chapecó. As tragédias servem para despertar o pior e o melhor da condição humana. Por certo, há pequenos gestos desrespeitosos e oportunistas diante da fatalidade da chapecoense. Mas são imensas e magníficas as manifestações de grandeza. Quase todos estamos com os corações partidos. O Atlético Medellín, através do Cavalheiro com C maiúsculo que o preside, propõe oficialmente que o título sul-americano seja conferido à chape. Do outro lado, os cavalheiros que comandam a chape recusam essa amável consolação e propõem a partilha do título. O Atlético Mineiro, que seria o próximo adversário da chapecoense no Brasileirão, chegou a anunciar que não entraria em campo, forçando assim uma automática vitória com os pontos para a chape na última rodada. E assim são as velas acesas por multidões, iluminando a dor de milhares de pessoas, lotando os estádios em Chapecó e em Medellín. Estamos todos fardados de verde, abraçados à dor sem remédio dos que ficaram. Há uma imensa e irremediável comoção coletiva que, como definiu o poeta Paulo Mendes Campos, circunda a escuridão como os braços de um moinho.